O início de junho é marcado para o evento importante, a Semana Nacional do Meio Ambiente. A escolha desse período tem relação com o Dia Mundial do Meio Ambiente, que é celebrado dia 5 de junho. Considerada a maior data internacional sobre o tema, o foco é a conscientização e conservação ambiental. O delegado da DEMA, Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente, Lusiano de Carvalho, chama a atenção para a necessidade de refletir sobre a preservação do nosso planeta. A verdade hoje é nós sairmos do discurso e ir para a prática. Esse é o grande desafio. Não tem um local, por exemplo, um minuto sequer em todo o estado que não esteja nesse momento acontecendo um crime ambiental. um dano ambiental. E é preciso então que as pessoas saibam da necessidade de primeiro proteger para depois explorar. Então a gente luta tanto para mostrar para as pessoas, olha, o técnico, o científico tem que prevalecer a ganância dos poderosos, a prepotência. Na Assembleia Legislativa de Goiás, as políticas ambientais são constantemente apreciadas. Um projeto aprovado na Casa, de autoria do deputado Antônio Gomidi, visa o mapeamento e acompanhamento da preservação das unidades de conservação ambiental no estado de Goiás. Segundo o deputado, a medida é urgente para evitar os prejuízos causados por anos de degradação. O estado dará condições de dar visibilidade a essas áreas ambientais, a esse mapeamento, inclusive colocando ele em digital para que a gente possa fazer essa divulgação e informação a toda a sociedade. E mais do que isso, a gente trabalhar isso dentro das escolas, trabalhar isso na sociedade organizada para que a gente possa preservar essas áreas que já estão, mas que esse mapeamento possa contribuir nessa informação e na preservação dessas áreas. Há o compromisso dos parlamentares pela sustentabilidade e temáticas ligadas ao meio ambiente. O deputado Lucas Calil tem um projeto tramitando na Casa que proíbe o despejo de líquidos que possuem corantes em rios, lagos e represas do nosso estado. Outro projeto, esse do deputado Bruno Peixoto, cria a obrigatoriedade para novas construções do poder público estadual, no que se refere à captação e à reserva de água pluvial. O objetivo é garantir o aproveitamento das águas das chuvas. É algo moderno e não tenho dúvidas que é uma tendência mundial. Água, o nosso bem, nosso valioso e necessário à vista. Então nós temos que trabalhar sim nesse intuito, sempre pensando em preservar e com maneiras inteligentes, com acesso à tecnologia, não apenas pelos órgãos públicos, mas por toda a sociedade. Esse trabalho legislativo ocorre em um estado que tem um dos mais belos cenários naturais brasileiros, o Cerrado. Mas infelizmente vem sofrendo com desmatamentos, alterações climáticas e inúmeras agressões que são responsáveis por todas as transformações do nosso planeta. Mas algumas pequenas e importantes atitudes podem sim amenizar esse impacto ambiental. O sabão ecológico, por exemplo, é uma maneira de reciclar o óleo usado, uma alternativa sustentável à poluição do meio ambiente. Gerou um tantão de óleo de cozinha, o que a gente faz? Joga na pia. Faz isso, mas não. Junta esse óleo para fazer sabão. Colocar o planeta no centro de todas as nossas decisões diárias é a única saída para conseguirmos sobreviver no novo normal. Preservar o meio ambiente é agir no presente para proteger o futuro. Música 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 Música